Olha só, bicho, eu parei de fazer o que eu tava fazendo aqui atrás, né? O meu trabalho pra fazer o desabafo com base numa imagem que eu vi circular aqui na Júlia Camilani e tal. E é essa imagem, olha só. Mostra aí o capitalista explorando, né? O trabalhador, o empreendedor que tá dando duro aí na sua moto, na sua bicicleta e tal, pra empregar lá, pra trabalhar, né? Naquelas empresas de aplicativo e tudo mais. Mas enfim, pra você ver como o capitalista, ele é explorador, ele é injusto. E aí sempre vai ver essa questão das batalhas, né? Entre o patrão, o empregado, o opressor, o oprimido, né? Essa batalha de classe. E eu acho realmente que o capitalismo é muito cruel, né? Porque o ideal é você viver num mundo socialista, né? Onde todo mundo ganha igual, todo mundo divide bonitinho, separadinho, pra todo mundo e todo mundo é feliz. O que você acha disso, né? É melhor você viver num mundo socialista ou num mundo capitalista? Porque o capitalismo, pelo que tá sendo colocado aqui, tá sendo, né? Muito negativo, né? Muito explorador, muito, sei lá, bicho. Um mundo negativo mesmo, né? E aí, o que é melhor? Você pode muito bem, ao invés de ter que ficar enriquecendo o seu patrão, Você pode muito bem cancelar a figura do patrão E começar a fazer com que ele divida a riqueza dele com você, né? Ele tem os meios de produção dele lá, tem as terras, tem as máquinas, tem os produtos, tem o serviço, tem o dinheiro, tem as posses. E aí, como ele já tem tudo, não tem por que você ter que trabalhar, né? É só dividir com você, né? Então, assim, é melhor viver num mundo socialista. Afinal, o capitalismo é muito cruel, né? Bias, fala sério. Olha como é que esse pessoal desenha, olha como esse pessoal ilustra aí a questão do capitalismo, né? Olha só, vou falar uma coisa real pra você, e eu até faço questão de enfatizar com muito colega meu quando eu converso, que é assim, eu sou capitalista, né? Sou capitalista. Sou o desempregado, né? Que eu coloco pra você aqui, né? Aqui, não, não, no próprio canal do YouTube, tem lá onde eu explico a questão do desemprego, tudo mais sobre como eu comecei. Mas, enfim. Se você não fez o curso ainda do Enfim Desempregado, aqui na descrição tem o link pra que você possa se cadastrar de graça, tá? Pra que você possa saber como você pode trabalhar sem precisar depender do emprego, né? Que já é uma outra questão, mas não vai, não, pretendo não abordar nesse vídeo. Mas olha só, sabe como eu que imagino essa situação desse cara, desse empreendedor aí que tá sendo explorado pelo capitalista? Eu imagino o seguinte, eu imagino como se fosse um cara que tá tendo uma oportunidade de trabalho. Não é de emprego, mas de trabalho. O emprego é só uma das formas que você tem de ficar dentro aí do controle do governo, pô. Então você não precisa necessariamente ter o emprego lá pra poder trabalhar. Mas, enfim. Digamos que esse cara, esse empreendedor, esse trabalhador, tá tendo a oportunidade de trabalhar ajudando esse capitalista maldoso. Esse capitalista explorador. Mas, enfim. Vamos lá. Aí ele pegou a bicicleta dele e começou a trabalhar e precisou fazer rápido, tem que fazer rápida entrega e tudo mais. Só que assim, existem algumas formas de pensar e como eu tô falando de improviso aqui, eu queria passar pra você algumas ideias. Olha só. Imagina que esse trabalhador tá tendo essa oportunidade de trabalhar, né? Então ele tá trabalhando, ajudando o patrão dele aqui, né? Que é o capitalista, né? O maldoso capitalista. Tá ajudando esse capitalista, esse empresário, né? A vender os produtos dele. Só que em contrapartida, esse mesmo trabalhador, ainda que, sei lá, não vou entrar aqui no médio, se ele vai ganhar muito ou pouco. Mas ele sempre vai estar, desde que acordado entre as partes, né? Ele vai receber por aquele trabalho, né? Se vai ser muito ou se vai ser pouco, isso é uma coisa muito relativa. Porque vai depender muito do custo de vida desse trabalhador. Então, assim, não importa quanto você ganha, né? Mais importante do que aquilo que você ganha proveniente do seu trabalho é a questão do custo de vida que você tem. Então, não adianta você ganhar 100 e gastar 200 e o seu padrão de vida 200. Não adianta você gastar 5 mil e ter um padrão de vida que exige que você gaste 10 mil. Tem até o caso de um cara do legislativo, não, judiciário, se não me engano, reclamando que ele ganhava 25 mil, bicho, achava pouco, né? Então, pra você ver, né? Então, não é a questão do quanto você ganha, e sim a questão do quanto você gasta. Mas, enfim. Aí, o que eu imagino a situação desse trabalhador, tá? Que aqui, a meu ver, ele está na condição de empreendedor. Se você analisar como um cara que é um escravo, né? Um empregado que vai estar condenado pra passar o resto da vida passando por aquele mesmo trabalho todo dia, eu até entendo a sua interpretação. Porém, eu prefiro enxergar como se esse cara fosse um empreendedor. Então, aquele cara que está fazendo lá o trabalho pra aquele empresário, pra aquele patrão maldoso, né? Ele não necessariamente está fadado a fazer aquilo pro resto da vida dele, né? Então, olha só. Ah, Rafael, mas nem todo mundo pensa assim. Beleza, eu estou de bola. Mas só que você está tendo oportunidade, se é que você é contra o capitalismo, ou então se você está pensando numa possibilidade de se rentabilizar através do que você faz de melhor, você já está tendo esse conhecimento porque eu estou passando pra você aqui. E eu não sou nenhum bambambam pra falar isso. Eu só acho, eu só acho não, eu só tenho a certeza de que como eu já passei por maus bocados aí na questão de procurar emprego e não conseguir, eu tenho a moral pra falar pra você. Então, assim, a questão desse trabalhador, ele está passando por um processo, né? Isso que ele está passando agora, pô, ele tem que suar, né? Tem que cumprir o trabalho dele, dar duro pelo trabalho dele. É um processo, né? Não é o fim. Aquilo ali é um meio. Então, se esse trabalhador, de acordo com a rotina dele, começar a se atentar pra possibilidade, pra possibilidade de começar, por exemplo, ao que eu falei no começo, né? De, ao invés de gastar tudo que ele ganha, né? E passar a, por exemplo, investir o dinheiro dele, o pouco dinheiro que ele ganha, mais uma vez, não importa o quão pouco ou o quão muito seja esse dinheiro, se, por exemplo, ele começar a investir esse dinheiro, ele pode, aos poucos, começar a sair daquela vida. Então, aquela relação só do trabalho operacional, o trabalho braçal, o trabalho físico, daqui a um tempo, quando aquele trabalhador começar a ter a consciência, por exemplo, de assistir a um vídeo como esse aqui, definir os empregados e tal, né? Como você está fazendo nesse momento, pode ser que esse trabalhador comece a se atentar pra possibilidade, daqui pra frente, ele pode começar a ver, pô, o que eu posso fazer agora? Eu tenho um padrão de vida, né? Esse padrão de vida exige que eu tenha tantos reais por mês pra poder honrar o meu padrão de vida. Então, daqui a um tempo, se esse trabalhador tiver sacada de começar a observar as formas que ele tem de reduzir o custo de vida dele pra que sobre mais dinheiro no final do mês, ele consegue ou investir o que sobra, né? Ele pode aplicar, se for caso, é claro que já é uma outra questão da educação financeira, né? De você fazer investimento, mas também, olha só, ele pode, dependendo do caso, contratar outras pessoas pra trabalhar com ele, não pra ele, né? Não vão trabalhar pra ele, vão trabalhar com ele. Então, a partir daí, forma-se uma equipe de profissionais, né? De trabalhadores que vão ajudar, por exemplo, empresas, vão trabalhar ajudando empresários, vão trabalhar ajudando capitalistas, né? Capitalistas maldosos, exploradores, né? Mas que, no final, vão cobrar pelo trabalho. É simples, pô. Né? Então, olha só, pensa comigo. Isso que você tá passando nesse momento agora, eu não sei em qual posição você se encontra atualmente. Não sei se você nunca trabalhou. Eu não sei se você, de repente, foi... tava trabalhando e foi demitido. Eu não sei se você tá pensando em mudar de carreira. Eu não sei se você tá pensando em começar a empreender. Mas a base de tudo que você precisa começar a se atentar aí é justamente de começar a ajudar outras pessoas. E se tornar um empreendedor. E se tornar, por exemplo, aí um capitalista. Mas não necessariamente aquele capitalista, né? Maldoso, explorador, tudo mais. Isso vai acontecer se você deixar, por exemplo, o seu patrão, né? dominar você. Hoje em dia você tem acesso à informação. Você tá vendo esse vídeo aqui. Né? Então, isso só vai acontecer, né? Isso acontece até hoje, inclusive, com gente que ganha muito bem e vive reclamando do baixo salário que ganha, cara. Né? Então, assim, se você tem a mente de empregado, tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Né? Não tem nada de errado com isso. O problema é você achar que as coisas só funcionam nessa base, né? De emprego, de patrão, empregado, salário. Isso é apenas uma das formas que você tem. Mas você pode... Deixa eu ver aqui. Mas você pode começar a ver a possibilidade de começar a empreender, cara. Né? Não pra ajudar apenas uma pessoa. Não apenas um único patrão. Não apenas um único capitalista. E você pode ajudar várias pessoas. Você pode ajudar pessoas a se tornarem... Mas sempre falo por aqui, bicho. Mais felizes, mais bem-sucedidas. Mais ricas, por que não? Né? Uma pessoa não necessariamente fica mais rica porque ela deixa uma outra pessoa mais pobre. E vice-versa. Por exemplo, eu trabalho ajudando pessoas a ganhar dinheiro. E eu não necessariamente deixo essas pessoas pobres porque eu tô ajudando. E eu também não fico pobre porque eu tô trabalhando com essas pessoas. Né? Como eu falei, a ideia aqui é trabalhar pra alguém. E sim com alguém. Com pessoas. Com empresas. E aliás, empresas nada mais são do que pessoas. Né? Então se você começar a enxergar o capitalismo como forma negativa, você provavelmente tá bloqueando aí a sua visão pra um horizonte de oportunidades onde esse sistema, né? Que vende a imagem de um capitalismo explorador, que vende a imagem de um capitalismo selvagem e tudo mais, cara, você não vai pra frente. Então assim, mais uma vez, eu não sei em que momento você tá na sua vida profissional, tá? Mas se você tá insatisfeito, tá? Atualmente, começa a considerar essa possibilidade. Tem inclusive a questão, eu li um livro que se chama, tô até deixando aqui no card aqui em cima, que se chama O Rei da Vodka, tá? Ele conta a história do Piotr Zemirnov, que é o dono da Zemirnov, o cara que começou aquela vodka lá na Rússia. Ele era escravo. Ele, naquele tempo, mais do que hoje, né? Não tinha, ele não tinha a menor perspectiva de crescimento, não tinha a menor perspectiva de sair daquela vida de escravo, só que ele conseguiu. Sabe o que ele fez? Ele começou a ajudar pessoas, né? Simples. Então olha só, começa a haver essa possibilidade. Você pode reclamar do processo, só lembre-se, você não tá fadado, você não precisa se fadar a ter que pedalar, por exemplo, aí dentro do contexto que eu falei do desenho aqui, você não tá condenado a ficar o tempo todo pedalando, tá? Você pode encarar isso como uma etapa, como um momento da sua vida, como uma fase de transição que você, infelizmente, dependendo da situação, que infelizmente você precisa passar. Só que isso lá na frente vai servir pra que você olhe pra trás e veja o quanto você conseguiu superar, o tanto que você conseguiu construir, o tanto que você conseguiu ter. E mais importante, apenas do que ficar acumulando, não seja aquele capitalista também acumulador de bem material, né? A coisa é muito além da questão material. É importante sim você viver bem, só que a coisa precisa ir muito além de aparecer. Tem gente que é de classe média, mas que é uma eterna de endividado. Tá o tempo todo devendo, né? Então, assim, não tô falando pra que você seja um miserável, mas também não tô falando pra que você seja um materialista, que tem que gastar tudo que ganha. Cara, vai devagar, tá? Então, reflete aí, bicho. Tem até um pensamento da ex-ministra britânica, se não me engano, que é a Margaret Thatcher, né? Que o socialismo só funciona até acabar o dinheiro dos outros. Então, o que você acha? O capitalismo realmente é cruel? Ou você acha melhor o socialismo? Então, reflete aí, fica a reflexão. E qualquer dúvida, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tem um link, caso você tenha sido demitido, caso você já tenha sido, tenha até uma experiência aí na sua vida, uma bagagem profissional, caso você tenha sido demitido, tem o link para que você possa cadastrar e saber mais sobre como você pode reverter isso o quanto antes, tá bom? Um abraço e faça o que acontece. Tchau!